Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, não pode confundir Fala desse momento na sua vida Um pouquinho dessa jornada Está sendo uma ótima experiência Uma aventura realmente E a gente tem a expectativa Que esse evento seja realmente Um resgate dessa juventude Não só do nosso país Mas do mundo inteiro Seu nome? Tiago Valeu Tiago Bom dia Que país? Coreia Vamos lá Tiago Abençoa este amor Quem te ama Abençoa Abençoa Papá Francisco Abençoa 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 A igreja A igreja é viva A igreja é jovem A igreja é viva A igreja é jovem Você quer saber qual é? Qual é? Qual é? Nós somos da Diocese Nós somos da Diocese Juruassu Estamos com 42 jovens aqui Pessoas casadas, família Somos da Diocese Juruassu Do Norte Goiânia de Goiás E essa oportunidade de trazer A nossa Diocese Juruassu A qual eu coordeno com o Ministério Jovem É muito importante para a gente É um momento épico Vai Goiás! Esperança e caridade Valtão pastor Valtão pastor Valtão fraternidade Muitas pessoas já chegando aqui ao fundo Vê-se o altar Onde será celebrada a missa Em algumas horas isso aqui estará completo De jovens do mundo inteiro De pessoas do mundo inteiro E realmente é um momento muito especial Do Rio de Janeiro Um momento muito especial do Brasil Da fé católica Na cidade do Rio de Janeiro Aqui diretamente das areias de Copacabana Para o mundo Bem-vindo Bem-vindo ao Copacabana Por favor, fala-me sobre esse momento Na sua vida, por favor Por favor Nós estamos tão emocionados Bem-vindo ao Rio Enjoy! Muito obrigado! 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 México presente! Bem-vindo! 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 Isso é ótimo! É a primeira vez que tivemos a World Youth Day Out na praia E assim Estamos muito emocionados O weather está um pouco fechado Mas deve estar cair em breve Então, muito feliz com isso Você também? Sim! Muito emocionada! Bem-vindo! 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 Muito lindo! Muito lindo! Oh, bom português! Bem-vindo ao Rio Enfim! Vem-vindo! Vem-vindo! Muito obrigado! Obrigado! Bandeirinha, coração e francisco Vapá! Você é de onde, amigo? Brasília! Brasília! É! Como que é essa história dessas pulseirinhas aí? Fala pra mim! A gente sempre traz, né? É! Pra trocar com o pessoal de outros países E é sempre... Mostra a sua aí! É vítima! Já tranquei com o pessoal do México e da Itália aqui, ó! Itália! E você? O que você está achando dessa jornada? Desse momento aí? Show de bola! Muito bom! Graças a Deus! Graças a Deus o Papa é nosso amigo argentino! A gente é brasileiro e vai se dar muito bem! Como ele mesmo falou no avião, né? Deus já é brasileiro! Deixa o Papa ser argentino! Não tem problema! Tá resolvido! Parte de Cristo, irmão! Obrigado, querido! Bom passeio! Boa jornada pra você, tá? Eu também! Tchau, tchau! Meu nome é Jeová com G, tá? Não tenho testemunhas! Jeová de Brasília! Obrigado! Abração! Bom dia, bom dia! De que lugar do Brasil, por favor, outra vez? Goiânia, Goiás! Goiânia, Goiás! Presente aqui! E aí? Chegando cedo pra garantir o lugar já? Ah, é o jeito, né? Meu papo é sempre bom, ainda mais de peito! E aí, essa chuvinha vai atrapalhar alguma coisa? Nada! Maravilhosa! Todo mundo feliz aí? Graças a Deus! Primeira vez por aqui? No Rio, sim! Bem-vindo sempre, tá? Valeu! Tchau, Rio! E você, meu amigo, de onde? Somos do Ceará! Ceará presente aqui! Bom dia! Agora você é de onde? Eu sou daqui mesmo, tô fazendo material pro Diário do Corpovado! Sejam bem-vindos aí! Obrigado! Alguém aqui pela primeira vez, não? Sim, primeira vez! Chega aí, Ceará! Chega junto aqui! Todos nós! Fala aí, meu amigo, dessa emoção, desse momento aqui na sua vida! Representa só! Nós somos do Ceará da Diocese de Quixadá e é uma alegria muito agradecer pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa e principalmente pra encontrar com o nosso Papo Francisco! Show de bola! Amém! Valeu, obrigado! Deixa eu fazer uma foto do grupo aí! Atenção, tá? Olha o Chile no coração! Seja aí! Chile! Lê! 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 Viva Chile! É Chile e Brasil presente, é isso? Aê! Hermanos! Valeu, bom dia, bem-vindos! Desfrutem! Obrigada! Ok, agora a USA presente! Bem-vindo! Obrigada! We love Rio! Please, juntos! Come join us in the U.S.A. We're from Cincinnati! Ok. Kentucky, Ohio! And USA! Que lê-vindo! Que lê-vindo o Papa! Que lê-vindo! Viva! Esta é! La Juventude Del Papa! Esta é! La Juventude del Papa! Esta é! Estou, is your first time in Rio? Yes! First time? Não, eu fui missionária aqui por dois meses, em 2008. Oh, legal! Gostou? Sim! Eu gostaria de dizer bem-vindos ao Rio e ao Brasil, todas as vezes. Gostou a nossa cidade e voltamos de novo! Obrigada! Tchau, tchau! Bom, e a Argentina presente, não? Sim! Amigos, que linda festa, não? Sim! Amigos, felicitaciones por Francisco! 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 Sim! Papa Pancho! Papa Pancho! Eu te amo, Brasil! Que lindo! Nós amamos a vocês também, bem-vindos! Obrigada! Quantos países tem aí? Um, dois, três, quatro, como cinco! Tchau! Tchau! Viva México! Viva México! Sim! Bom, e aqui, Rio Grande do Sul presente, não? Novo Hamburgo! Bem-vindos! E aí, meus amigos, como está sendo essa experiência para vocês? Sendo uma experiência muito boa, né? Para a gente fortalecer a nossa fé, ver gente do mundo inteiro reunida com o único propósito, né? Que é difundir a fé em Jesus Cristo! Fala você, suas impressões sobre esse momento! Tá... Tá muito bom aqui, essa sensação é muito diferente! A gente está muito feliz aqui, de estar aqui, de conhecer novas pessoas e de fortificar a nossa fé! Com certeza! Encontrar jovens de todas as nacionalidades que a gente já encontrou aqui, né? E todos com o mesmo ideal, que é Cristo, que é encontrar o Papa, esse exemplo de carisma, de popularidade, né? De povão mesmo, assim! Muito bom! Todos juntos nessa cidade maravilhosa, que é um cartão postal do Brasil! Então, é uma maravilha o Papa poder se encontrar aqui com todos esses jovens, essa alegria e esse amor aqui! Ontem nós já tivemos uma experiência incrível, que foi a recepção ao Papa Francisco! Ele passou parecendo muito simpático, abanando para todos! Sobretudo hoje também, encontrar pessoas de outras nacionalidades com o mesmo ideal que nós, que é fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo! E viva Rio Grande! Viva! E aqui El Salvador presente, Nós, MOSCOS! Como está passando Rio? Vamos! Essa é a juventude do Papa! Meu amigos, quero dizer-lhes bem-vindos sempre, desfrutem bastante do rio, que o Cristo lhes bendiga e que voltem mais vezes, ok? E aqui em Paraná, Chopinzinho presente, é isso? Bom dia! E aí galera, fala desse momento aí, por favor, o que você está achando? É um momento muito alegre, um momento que dá uma grande expectativa, conhecer o Papa, vir aqui na praia, é um momento muito feliz. Muito importante, muito feliz, muita paz, muita alegria, felicidade que não tem comparação a nada. É muito bacana, é surpreendente, esse lugar da cidade que é maravilhosa, é tudo bom! A emoção é muito grande, nosso coração está a mil! É muito legal estar aqui e poder partilhar a sua felicidade com todos. Povo muito acolhedor e muita alegria a todos. É muito bom ver toda essa quantidade de jovens reunidos pelo mesmo objetivo, reunidos para ver o Papa e nele sentir a presença de Deus. É muito bom ver que todo o Rio de Janeiro e todo mundo está voltado para coisas que vêm de Deus, e que essa seja melhor e maior semana em todas nossas vidas. Muito obrigado, bem-vindos! Curtam bastante o Rio, valeu? Valeu! Valeu, Shoppingzinho! Bom, meus amigos, já que não estamos na Copa do Mundo e sim na Jornada Mundial da Juventude, Brasil e Argentina estão presentes. Oi! Que tal amigos? Boa! Buenos dias! Olá! Estão desfrutando no Rio? Sim! Muito lindo todo! Muita alegria! Bem-vindos sempre! Felicitaciones por Francisco! Ok? Muito obrigado! Só sorrir! E aí galera, Brasília presente é isso? Brasília! Bom dia! Bom dia! Como que está sendo aí, meu amigo, essa experiência na sua vida? Show de bola demais! Jornada vicia! Já é minha segunda e eu vou continuar vindo sempre! Fala você, minha amiga! Minha primeira jornada está sendo maravilhosa! Até quando Deus permitir toda a jornada! Brasília na jornada! Valeu! Valeu! Obrigado, Brasília! Tchau! 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 Bom, e aqui em Sabará, Minas Gerais presente é isso, meu amigo? Isso aí! Bom dia! Bom dia! E aí? Fala da emoção dessa jornada aí pra você! Ah, é uma experiência única a gente estar aqui peregrinando junto com essa galera do mundo inteiro aí, todo mundo, apesar das línguas diferentes, né? Todo mundo tá adorando um só Deus! Isso é único, assim! Acho que a gente vai voltar pessoas completamente transformadas mesmo! E você, minha amiga? É muito bom estar aqui com esse lindo de gente, como eu falei! E a emoção que eu sinto é única! É o que eu vou sentir só aqui! E eu tô sentindo um prazer enorme de estar aqui! É muito bom estar junto com todo mundo e saber, igual o Érico falou, né? Que tá todo mundo adorando o mesmo Deus e querendo os mesmos propósitos! Muito bom! É uma experiência única, maravilhosa estar aqui no Rio de Janeiro! Primeira vez no Rio de Janeiro! E é lindo ver essa galera aqui toda animada, alegre, buscando Jesus! E é isso aí! Então, vamos ver o senhor! O Zonaia! Valeu, Sabará! Valeu! E aqui nas areias de Copacabana, Sampa Presente, é isso? Isso! Bom dia, São Paulo! Bom dia! Alguém aqui pela primeira vez? Sim! O que você tá achando dessa jornada? Muito bom! Emocionante! E você, minha amiga? Muito lindo! Muito lindo! Primeira vez aqui também! Primeira vez! Belo! Muito belo! Essa já tá falando espanhol, né? Primeira vez aqui! Primeira vez! E você, meu amigo? Uhul! Demais! Todo mundo aqui em Marinha é de primeira viagem no Rio? Sim! Então, vão voltar mais vezes com certeza! Sejam sempre muito bem-vindos! Curtam bastante o Rio! Obrigada! E agora que aprenderam o caminho, voltem mais vezes, ok? Com certeza! Valeu, Sampa! Valeu! Bom, e aqui nas areias de Copacabana, Mato Grosso, presente, é isso? Isso! Bom dia! Alguém aqui pela primeira vez? Eu! Primeira vez! O que você tá achando desse momento aí de jornada? Nossa! É um momento especial, né? Eu nunca tive a oportunidade de vir, tô conhecendo bastante gente nova, tô achando muito legal! Fala você, minha amiga! Suas impressões? Já conhecia o Rio? Já! Conhecia, mas vinha há muito tempo, só continua lindo! E cada dia a gente se impressiona com mais alguma coisa, ainda mais agora, cheio de estrangeiros aqui! Fala você, minha amiga! Eu já faz duas vezes que eu vim, no final do ano agora eu tinha vindo pra cá, mas cada vez tá melhor, tá mais bonita e tem bastante gente que a gente quer conhecer e poder ver o papo de pertinho! Parabéns! Bem-vindas! Curtam bastante o Rio, com sol ou com chuva! Valeu? Obrigado! Ok, agora a Zambia apresentou! Sim! Isso é Zambia! Nós somos de Zambia! Sim! Zambia! 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 Estou inspirando o Rio! Friends, obrigado por venir, é bem-vindo, nashtera, jamente no Rio. Alsoeremos do Rio! Argentina presente! Bem-vindos! Te ama, abençoa, abençoa, Papa Francisco, o teu povo abençoa. Feito ovelhas reunidas no abriso, te saudamos, ó Papa Francisco. Se bem-vindo à terra de Santa Cruz, jesuíta, Cristo é a tua luz. Deus abençoa, abençoa, abençoa este povo que te ama, abençoa, abençoa. E aqui Ponta Grossa presente, é isso? Ponta Grossa! 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 Amigo, fale da emoção deste encontro aqui, por favor. Realmente é uma maravilha estarmos reunidos enquanto igreja. Mais importante aqui vem o Papa, que é importante, a importância da igreja reunida, que se une de todos os cantos do mundo, para uma presença significativa e um encontro com o Senhor. Realmente é uma benção. Bem-vindos! Valeu, obrigado! Valeu! Valeu, Ponta Grossa! Ponta Grossa! Ponta Grossa! Santa Grossa! Ponta Grossa! 없는 sindicato de toda mogição que durou ir para 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 cancer. Ponta Grossa! Ponta Grossa! Railroad Bamarma! Keitajo u TVXXXXXXXXXXXXXXXXXya gangatoile rirkenno rirkenno rirkenno-rede normalmente na pazica esplendante Wird da liberdade. homo 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 FRECCXXXXXX groove 3 U.S.A. presents, é o seu primeiro time em Rio? Por favor, fale sobre esse momento em sua vida. É incrível, é ótimo ver todos os alunos e as pessoas. Todo mundo foi tão bom e você pode sentir uma energia no ar. Para Deus. Obrigado, por favor. Foi uma experiência maravilhosa. Todo mundo está tão cheio de vida e de amor e de amor por Deus. É incrível que possamos compartilhar isso juntos e mostrar que somos realmente uma cidade universal. Obrigado. Bom, e aqui nas areias de Copacabana, Timor-Leste presente, é isso? É. Bom dia. Já conhecia o Rio, meu amigo? Mais ou menos. O que você está achando dessa jornada? É bom encontrar um país em outro país. Este dia é um dia especial, porque é um jornal mundial. É um dia mundial, hein? Feliz. Está feliz, feliz ano. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Bom, e aqui, Belém do Pará presente, é isso? Isso. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Terra de Dona ali. Dona é de Crição. De Crição. De Crição. O que você está achando dessa jornada, desse momento? A jornada está ótima. Encontrando pessoas de outros países que são católicos também. E não tem nada melhor do que esse clima de união entre os países, no catolicismo ou no cristianismo. Show. Fala você, amigo, suas impressões. Bom, no primeiro momento, é a primeira vez que eu vim aqui no Rio. Está gostando? E estou gostando muito. Vejo esse clima maravilhoso que tem, diferente do Pará, que é quente. Mas é isso aí. A juventude reunida em prol de um único sentido que é louvar e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala você, moça. O que eu estou achando? O clima está maravilhoso. E olha que está bem com pessoas. Já está tudo bom. Reencontrar com outras nações. Ver o Papa, a chegada do Papa. Então, só o começo. Está maravilhoso. Imagina o resto. Todo mundo feliz, então? Todo mundo feliz, Dom Arani. Nós somos a juventude do Papa, da paróquia João Paulo II, que foi um sonho seu. E agora, Dom Alberto está realizando. E somos a pastoral da juventude do João Paulo II, com muito amor, muito carinho e com muita bênção de Nossa Senhora de Nazaré. Bom, e aqui o México presente, nas arenas de Copacabana. Primeira vez aqui? Sim. Estão passando bem? Sim. Excelente. Bom, bem-vindos sempre. Desfrutem bastante do rio e que volvam mais vezes, ok? São sempre muito bem-vindos. Bom, e aqui São Paulo e Brasília presente, é isso? Sim. E aí galera, está valendo? Sim. Alguém aqui pela primeira vez? Sim. Quem não se maquiou para foto aí? Valeu, bem-vindos. Valeu. Abençoa, 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 abençoa este povo que te ama. Abençoa, 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 papai Francisco, teu povo abençoa. Feito ovelhas rei. Feito ovelhas reunidas no aprisco. Te saudamos, ó Papa Francisco. Se bem-vindo à terra de Santa Cruz. Jesus Cristo é a tua luz. Jesus Cristo é a tua luz. Abençoe